O que você não sabe? O papel é o PNR. Não, não vai entender. Não vai entender isso. Vejó. 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 Ele vai ser forte. 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 É. Então, cara. Eu tô trocando tabela hoje do PNR. É. Tô aumentando essa tabela. É. Porque... Desde que aumentou os troços aí. Das urbinas. Semíquos. Nós não mexemos nada ainda. Infelizmente, vai ser de silêncio agora. Pra não subir um pouquinho. Não vai ser de mexer esse burro. Esse burro não tinha passando. Tem que ter passando aí. Não vai ser da tabela. É. Não vai ser da tabela. Não vai ser da tabela. Isso.